salve todos sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera o vídeo de hoje está sensacional está muito da hora estamos aqui com o review da vipe os versão 2.1 piton então se você quer saber mais dessa rom continua assistindo aí produção roda a vinheta então galera já estamos aqui beleza enfim como vocês estão vendo aí vocês podem até estar estranhando porque eu estou fazendo um vídeo da vipe os a versão 2.1 piton que está no android 7.1.2 no guarda agora vocês estão esperando sim mas vocês vão querer saber o motivo que estou fazendo essa review aqui está instalação não vou fazer porque já tem uma instalação aqui no meu canal ela no moto g3 mas a instalação funciona para qualquer aparelho do mesmo jeito tá galera estou aqui galera só pra dizer a vocês qual é dessas três versões da vipe os que se saiu melhor nos aparelhos principalmente no moto g2 como estou fazendo o vídeo que agora que essa versão foi aonde que saiu o melhor e eu vou dizer pra vocês antes disso que depende pra vocês se inscrever aqui no canal se você está chegando agora se é novo aqui no canal então clica no botãozinho inscrever-se logo abaixo aí e não esquece também está ativando o sininho das notificações beleza também comenta aí embaixo que você gostou do vídeo beleza da aquele leque para fortalecer muito o canal e compartilhe o canal aqui com os teus amigos tá galera isso pra mim é muito importante e muito significativo beleza mas desde já também quero mandar o salve da galera que pediu salve no último vídeo se você quer seu salve aqui galera é muito simples para vocês comentarem com a hashtag salve no próximo vídeo tá galera vocês comentam e vai estar aparecendo pra vocês aí hashtag salve no próximo vídeo tudo junto então vocês vão estar com seu salve aqui no canal bem simples tá galera você está ganhando aquele salve aqui porque vocês me ajudam eu ajudo vocês aqui agradecendo a vocês beleza bem temos aqui um salve do calab costa tá é calab costa então salve aí mano o nome ficou meio bugado aqui deixa eu ver mais alguém aqui temos o meu amigo marco silva salve aí amigo vamos ver mais alguém aqui temos aqui o portal tutors salve aí parceiro temos aqui o que é o gd salve aí mano e aqui tem um son goku salve aí mano temos aqui o jailton barbosa salve aí parceiro deixa eu ver mais alguém marcos teixeira salve aí mano é vinícius silva salve aí mano lá matheus batista não sabe aí parceiro e temos aqui é cristiano se queira tá galera a garota que comenta os vídeos aqui eu sou muito grato por isso tá galera porque é difícil alcançar público feminino eu sempre digo isso nos vídeos então sabe aí cristiano se queira vamos ver mais alguém aqui temos aqui o rafael paustino silva salve aí mano o meu amigão vinícius oliveira salve aí parceiro temos aqui o osmar alves tá sempre comentando os vídeos aí então sabe aí mano temos o leandro lopes também outro cara que é fiel nos comentários aqui salve aí parceiro temos aqui o cassiel games salve aí mano vamos ver mais alguém aqui o arthur lima salve aí parceiro gostei muito da fonte que ele postou da galera fonte muito sensacional tá temos aqui aqui o matheus tutoriais salve aí mano vamos ver aqui mais alguém e temos aqui o stronger pediu um salve aí então sabe aí mano desculpa galera que eu não respondi ainda galera tá eu tava sem internet também muito sem tempo mas eu vou responder a vocês tá bem galera esse aqui vou saber da galera se vocês querem saber que você já sabe como é que funciona tá então vamos falar aqui da ron tá galera a ron é sensacional galera porque a vape lançou a primeira build que ela lançou foi a versão se eu não tô enganado a na naja foi ela lançou a naja tá lançou a pitam e por último lançou a coral e daí encerrou no androide lugar tá e eu resolvi fazer sua experiência aqui para vocês vai trazer uma experiência melhor de qual dessas três versões que a vai pela sua aí que estão boas tá galera que estão sensacional que vocês possam usar a sisa de nossa essa versão da vai porque elas acertaram e sim galera elas acertaram na pitam 2.1 tá galera eu testando todas as ruins tá então estamos aqui ó vai pitam 7.1.2 pitam 2.1 oficial tá galera lembrando para você estar aí eu não sei se tem para todos os aparelhos mas a vape tem uma gama de aparelhos enorme tá galera com suporte a ela então mas provavelmente vai ter para vocês aí tem uma g4 tem para o moto g1 tem proteia tem para o peregrino em falcon tá galera que é o modo g1 que tem a diferença está tem para o moto g5 tempo j5 tá galera da samsung galera é muito aparelho lá então vocês vão só tá vendo lá então começo para vocês porque essa é a melhor versão vou dizer para vocês agora a versão naja ela foi um piloto tá então elas foram melhorando ao decorrer do tempo então na versão naja para pitam elas já eles já trabalharam muito melhoraram muito mesmo tá quando foi para coral eles otimizaram mais a rum e como eles otimizaram mais a rum a conta com muito consumo de bateria galera muito tipo muito mesmo tá não sei se é a coral para outros aparelhos tá melhor mas no titã de tanta galera a única que tá boa melhor em desempenho para tudo é a pitam tá galera a 3.0 e 3.1.1 galera eu particularmente não aconselho vocês instalarem e usar tá galera por mais que vocês calibrem a bateria dela ela vai estar com consumo muito grande muito grande mesmo e ela pode ter desempenho pode é porque os caras trabalharam muito em questão é da otimização da ruim tá galera então por isso que aí tem lá a última versão foi a 3.1.1 final tá galera então eles trabalharam muito na na rum e eu acho que por esse motivo galera é ela tá consumindo muito tipo muito mesmo é muito muito para caramba muito mesmo tá e eu já tentei resolver esse problema lá nela mas não comigo tá muito consumindo muito mesmo tá galera o desempenho ele é bom mas chega uma hora que trava principalmente jogando oito bolpo galera que é um jogo bem é leve tá galera não aquele jogo pesado e na 3.1 pontos a versão coral pronto a versão coral em todas as as atualizações da coral que eles mandaram tava travando muito já tá aqui galera eu jogo oito bolpo não trava não esquenta eu edito vídeos por ele né como o último vídeo que ele teve por ele e tipo mano não tá galera não tá não esquenta tá aquela coisa sensacional tá galera ou seja eu acho que o desempenho da rum aqui no titã tá melhor na versão piton tá galera temos aqui é as opções de personalizações que a aba vendo né que você sempre conhece tem aqui as configurações rápida galera muito simples também tá aqui galera isso eu acho que é todas as versões eu não eu não cheguei a fazer isso na naja mas ela tem a opção de vocês pôr os íconos juntinho igual no Android Oreo tá galera ele já viu com essas opções há muito tempo tá vocês vão fazer o que para vocês terem isso vocês vão aqui deslizando para o lado e você vem aqui e nessa opção aqui tá barra de navegação e teclas físicas tá galera você chegando aqui vocês têm botões e layout então vocês vão aqui e vai cair nessa tela aqui para vocês então vocês vem aqui em espaçador e vocês vão puxar até o canto e vocês vêm aqui em visão geral e vão clicar e vocês vão puxar até o canto e dá ok aí vai mostrar que vocês cliquem em salvar vocês cliquem em salvar então vai tá aqui os seus botões tudo juntinho galera sensacional é um recurso simples mas que dá diferença na usabilidade tá galera eu gosto muito dos ícones juntinho porque é bem mais fácil se você tá alternando entre o botão voltar entre o um botão de apps em segundo plano tá galera apps que estão rodando em segundo plano isso é muito sensacional o tema dispositivo galera não tá lá mais na aba de tela como vocês sempre sabem que nas versões atuais da Viper você tem que vir em tela e aqui vocês tem a aba de tema aqui não tem tá aí vocês vão ter que vir na opção Venom tá e vocês vão vir em sistema aí você tem que ter uma dispositivo você tem aqui o tema padrão que é o branco eu tô usando e tem o tema escuro isso fica a opção de vocês né na 3.0 3.1.0 e 3.1.1 ela tem a opção de vocês mudarem a cor dos detalhes detalhes aqui não tem infelizmente essa única opção que não tem aqui que tem nas outras na 3.0 que é a coral tem a opção de você estar mudando as cores dos detalhes que é o ascent colors e aqui não tem é só esse mesmo vocês podem estar optando por um tema escuro ou para o tema claro que é como vocês estão vendo aqui tá galera mas em questão galera de usabilidade eu aconselho muito a vocês usarem a Viper sim com certeza a Viper né perdão aí eu errei mas a Viper então galera 2.1 porque sim tá com desempenho sensacional na 3.0 ela tem a opção da tela ambiente tá vou mostrar aqui para vocês aqui a configuração exibição ambiente e aqui é configurações do modo ambiente na 3.0 tinha quando chegou na 3.1 e na 3.1.1 tiraram galera simplesmente tiraram não tinha não tem mais você ativava mas tipo não funcionava e você tem que estar estando naquele arquivo zip lá que eu já fiz vídeo de como ter tela ambiente em todas as custos rooms tá então tem que estar usando aquele arquivo zip lá para você estar tendo acesso às notificações na tela ambiente que eu gosto que é bem muito bem mais prático vou mostrar vocês aqui que ele é muito prático tá galera vocês vão aqui ó passam a mão no sensor e o sensor vai ativar para vocês aí com as notificações a porcentagem da bateria e etc galera eu acho simplesmente muito da hora tá galera isso não era para ter saído da 3.0 da 3.1.1 e a 3.1 tá na coral né na 3.0 galera tava mas chegou a 3.1.1 e a 3.1.1 não tava mais tá galera isso para mim foi muito muito uma pena tá galera eu vou mostrar vocês aqui ó o desempenho da memória RAM galera tá sempre sensacional roda suave os seus aplicativos roda tranquilamente tá galera esse tipo tá muito sensacional só basta vocês estarem usando aí e testando eu aconselho muito vocês estão testando no seu moto g2 titã tá a versão Python 2.1 tá galera eu vou deixar o link da Viper na descrição para vocês do site dela direto para vocês estarem baixando e vocês vão lá pesquisar a versão Python tá galera eu vou mostrar aqui vocês mais uma vez nas configurações e vocês vão estar procurando lá que vocês vão tá baixando e vocês vão ter um desempenho significativo no seu aparelho tá galera arrumo perder um pouco do foco aqui tá pronto como vocês estão vendo aqui vai estar assim para vocês lá Viper Titan 7.1.2 Python 2.1 tá então vai estar lá para vocês assim e simplesmente vocês vão lá e baixam tá e vocês testam aí se vocês querem testar e ver se realmente tem um desempenho melhor isso vai do seu gosto mas na minha opinião aqui que eu tô trazendo para vocês sim ela na Python tá melhor é a melhor versão da Viper entre a uma personagem Python e coral a Python ganha tá galera ela tá sensacional então esse foi o vídeo para vocês me trazer aqui tá galera você já conhece a Viper por isso que eu não trouxe filtros mudanças e tal só falei algumas coisas que mudou nela aqui tá mas tipo nada drasticamente tá mas a versão que tá melhor para vocês para vocês que eu aconselho no titã né que foi o único a única para ele que eu testei é a Viper Python tá galera a versão Python então vocês estão aí testam aí vocês depois comentam aqui embaixo que vocês achou do desempenho dela tá vale muito a pena para você que tá quer tá usando um Android Nougat estável tá então tá aí a Viper OS versão Python tá e galera você sei que vocês notaram aqui que o controle tá aqui ó ele voltou nos vídeos tá galera eu perguntei isso na live se a galera queria que ele voltou se a galera que queria então tá aqui ele aqui nos vídeos tá eu não sei se vocês gostaram se vocês gostaram comenta aí embaixo também se valeu a pena ter trazido ele aqui nesse vídeo tá galera então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem se inscreve aí que vocês aí que você ainda que tá vendo não se inscreve aí ajuda muito aí ativa as notificações aí para você tá recebendo o vídeo em primeira mão então todas as atualizações vocês estão recebendo aqui tá lembrando que vídeo durante toda semana tá galera vídeo na segunda e na quinta aqui para você está toda semana tem vídeo para vocês aí então tá aí não esquece de dar o seu like e comenta aqui embaixo vejo vocês no próximo vídeo